Olá pessoal, e então? Chegou o grande dia, estou aqui. Vocês sabem que lugar é este? Reparem bem, ao fundo, o que vocês podem ver ao fundo ali? Por aqui, nessa direção, o que vocês estão vendo ali? Eu vou mostrar uma cena para vocês, que vocês vão sintonizar, vocês vão saber onde eu estou, ok? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que há um sonho de infância. Na minha infância, eu assisti a uma película sobre este local, e tudo aquilo que aconteceu aqui. E agora eu estou aqui para realizar esse sonho, vou entrar agora no parque, conhecer suas ruínas, e fazer aquele vídeo especial só para você e para mim. Beleza? Tudo bem? Roda a cena aí para vocês. Bom pessoal, como vocês puderam observar na cena, esta é a cidade de Pompeia. Para ser mais preciso, as suas ruínas. A cidade de Pompeia, no ano de 79, ela desapareceu e foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio, que ocasionou diversas mortes e, durante séculos, ficou perdida, ficou esquecida. Até que, as escavações arqueológicas, no século XVIII, começaram a reencontrar esta cidade. Hoje, é trajeto obrigatório para os turistas e amantes de história e arqueologia. Então, vamos conhecer um pouco mais do que foi esta civilização chamada Pompeia? Venham comigo, conhecendo os principais lugares. Pessoal, este complexo termal data do século I. Vejam. No momento da erupção do vulcão Vesúvio, as obras ainda não tinham sido concluídas. Vejam. Aqui nós temos as termas suburbanas. Vamos avançando. À medida que nós vamos avançando, nós vamos explicando. É um complexo construído sobre terras, sobre terras artificiais. Vocês imaginam o que é isso? Estamos prestes a entrar na cidade através de uma das portas da muralha de defesa da cidade de Pompeia. Esta é a famosa Porta Marina. A Porta Marina foi chamada assim na Idade Moderna, pois a estrada que partia daqui chegava até o mar. Por isto, Marina. Suas paredes em formato de arco e abóboda foram unidas em formato de semicírculo. Vejam. Como nós vimos anteriormente, ali, do lado de fora da Porta Marina, fica o complexo das termas subterrâneas, ou melhor, das termas suburbanas. E à direita fica uma magnífica mansão chamada Vila Imperial. Vejam, cruzamos, então, a Porta Marina, uma das portas que dão acesso à cidade de Pompeia. Quando Pompeia entrou definitivamente para o Estado Romano, estes muros perderam a sua função, pois, outrora, a função deles era, justamente, proteger Pompeia do Estado Romano. Esta é a casa de Rômulo e Remo, localizada em uma das áreas mais importantes da cidade de Pompeia. Uma área muito próspera no passado, uma área repleta de nobres. Ficava perto do Templo de Apolo e do Fórum, o coração da vida política de Pompeia. Esta é a casa de Tritolemo, e ela está cerca, ou melhor, perto da Basílica e perto do Fórum. Tritolemo foi o homem que transmitiu o conhecimento da agricultura aos demais homens da sociedade. Neste edifício, discutiam seus grandes negócios, mas também era o local onde se fazia valer a justiça. Passou a ser chamado de Basílica mais tarde, quando passou para as igrejas cristãs, que retomam também a sua estrutura arquitetônica. Vejam as grandes colunas que chegavam à altura de 11 metros e dividiam em três naves a grande sala. E esta sala era coberta por um telhado brúplo inclinado. Aqui nas paredes laterais, nós temos os vestígios das decorações pictóricas do primeiro período. Vejam. Vejam as filas de coluna. Ali era o tribunal, no qual os juízes chegavam através de uma escada de madeira. A sua posição elevada indicava uma posição hierárquica, que garantia a segurança física dos magistrados, e exatamente como na atualidade, né? Os processos eram baseados em acusação e defesa. Apresentavam testemunhas, provas, documentos. Não podemos esquecer que as leis romanas contribuíram para a versão do direito moderno. Este é o local de culto mais antigo de Pompeia. O Templo de Apolo é da primeira metade do século VI a.C. embora o seu aspecto atual nos remeta ao século II a.C., porque ele foi construído, nessa época, como um templo novo, com dinheiro das oferendas ao deus Apolo. O templo foi restaurado após o teu voto do ano 62 d.C. mas, no momento da erupção, as obras não haviam sido concluídas ainda. Cercado por um muro de proteção, com pórticos nos quatro lados, as estátuas das divindades estão ali até hoje. à direita, à direita, a estátua de Apolo mencionando um arco. À esquerda, Diana, irmã de Apolo. São reproduções das estátuas originais que estão guardadas no Museu Arqueológico de Nápoles. Entrava-se no templo mediante escadas frontais. Aos pés da escada de acesso, há um altar de travertino. À esquerda, uma coluna de mármore e uma meridiana que seria um relógio solar. Este era o órgão público para controle de pesos e medidas, ativo desde o fim do século II a.C. As medidas eram calibradas seguindo o sistema métrico local, do tipo OSCOR, que mais tarde foi uniformizado pelo sistema implementado por Augusto. Como lembra a inscrição esculpida na fachada? A mensa era formada por dois bancos de calcário sobrepostos. Cada um tinha cavidades correspondentes às diversas medidas e tinha um furo embaixo pelo qual o produto medido poderia passar. Hoje, resta apenas a parte inferior. Seu nome era Mensa Ponderária. Este grande ambiente retangular era provavelmente a sede do mercado de grandes cereais e verguras, o chamado Foro Olidório. Grandes pilares de tijolos dividiam as oito aberturas para o foro. No momento da erupção, não estava acabado ainda. Ainda faltava o telhado, as paredes mantinhas, não tinham sido rebocadas, sendo exatamente como as encontramos hoje. A direita do edifício, há também uma grande latrina, que hoje é um depósito de material arqueológico de ponteia. Então foram os alimentos arquitetônicos, decorações de mármores para jardim, estátuas e também moldes das vítimas da erupção. o Granai del Foro. As termas do Foro foram construídas depois do ano 80 antes de Cristo. Eram divididas em dois setores, um para homens e um para mulheres. Pessoal, esta é a casa de fauno e o primeiro núcleo dela foi construído no início do século II antes de Cristo. E depois de algumas ampliações sucessivas, feitas no final do mesmo século, chegou a ocupar a quadra inteira. E aqui a fachada tem duas entradas. A da esquerda leva ao setor de recepção e a da direita ao setor mais privado. O que sobrou delas? Para em frente à estrada da esquerda vamos ver a palavra AVE. Vejam? AVE. Que é uma forma de saudação em latim. Vejamos a sala de entrada. Um exemplo de decoração com uma parede vestida em estuque em relevo imitando uma parede de blocos quadrados e sobre ela são reproduzidos em cor marcas e valiosas. Vamos entrando agora vamos entrar na casa de fauno e ver a sua extensão. Vejam? Vejam? vejam o espaço de recepção no centro da parte pública da casa de fauno vejam o implúvio que é o templo da coleta da água da chuva que caía do templo vejam? Vejam a estatua em bronze de fauno ali no tanque essa é a estátua em bronze de fauno vejam ao redor quartos salas de jantar os pisos desta casa estão no museu arqueológico de Nápoles no fundo do átrio nós vemos um salão amplo chamado tabline vejam aqui um jardim não sei se esse jardim já existia na época e aqui é a parte dos fundos da casa também com espaço magnífico vejam as suas pilastras o que sobrou delas o nome da casa vem do afresco no jardim de uma caça reformada pouco antes da erupção ela ainda conserva a planta original construída sobre o eixo entrada átrio tablino quase todas as salas ficam no átrio a direita e a esquerda ficam as cubículas quadros de dormir vejam esta é a casa de la cacia antiga ou seja a casa da caça antiga estas são as termas centrais as outras termas que deveriam tornar-se mais importantes de hipopéia tiveram início depois do terremoto de 62 d.C. mas no momento da erupção ainda não tinham terminado as termas ocupavam um quarteiro e o espaço era dividido aproximadamente na metade o lado oeste com a entrada principal na via nola era ocupado com um pátio com função de ginásia no momento da erupção estavam construindo uma piscina e terminando um pórtico do outro lado ficam os ambientes termais cada um deles com amplas janelas abertas para a base depois de passar pela entrada chega-se ao frigidário que funcionava como vestiário também ao lado fica o pepidário conectado ao lacônico coberto por uma cúpula para os banhos de ar quente e seco e por fim o clodário havia interstício para a passagem de ar quente por baixo do piso e atrás das paredes para o aquecimento mas as fornalhas ainda não tinham sido construídas vejam as marcas da civilização ali ali é algo de barro que eu não consegui identificar ali à frente tem algo que parece um fogão de concreto parece bastante um furdo alguma coisa nesse sentido parece um forno esta é a casa de Corneli ela apresenta uma estrutura muito regular no centro do atro encontra-se um implúvio de mármore que na borda tinha uma elegante mesa com pátis mais felizes vejam a construção casa de Corneli tinha um completo conjunto de ornamentos esculturais vejam as pilastras no passado essa casa foi uma das etapas muito fixas de visitação havia um busto de Cornelius aqui na entrada a casa foi encontrada em 1766 durante as escavações dessa época vejam casa de Corneli vários cômodos pilastras muito bem postas estamos agora no foro triangular que tem uma entrada monumental com colunas histriônicas atravessando a porta chega-se a um grande pórtico que delimitava a área sacra ao fundo é possível ver os restos do templo à esquerda algumas das colunas do pórtico foram remontadas à direita um recipiente com fonte e uma base que sustentava as tapas de Marcelo sobrinho de Augusto talvez tenham acontecido corridas equestres neste trecho vocês estão vendo uma espécie de pista vejam tudo indica que ocorreram corridas aqui este edifício foi construído com o dinheiro deixado em herança por Lívio Adriano para a vereia de Pompeia uma associação aristocrática de fundo político e militar tem planta retangular com pórtico em trilaterais o ginásio do século II antes de Cristo era mais amplo as suas dimensões foram reduzidas depois do terremoto de 62 quando a área do pórtico à esquerda foi cedida ao templo de Isis ao lado à direita há uma série de ambientes que formavam como vestiário funcionavam como vestiário para os atletas as cerimônias de premiação eram realizadas naquela espécie de altar ali onde está passando esse casal realizaram-se muitas competições esportivas e celebrações de cunho militar no local também apreciem vejam por volta do ano 80 antes de Cristo foi construído o templo dedicado à deusa Vênus Vênus era a divindade protetora de Lúcius Cornelius Sula general romano que conquistou a cidade criando uma colônia chamada Colônia Cornélio Venera Pompélia IX mas Vênus também era a divindade protetora da família imperial Silas atribuiu um papel político a uma antiga deusa local ligada à agricultura a Vênus física promovendo-a a protetora da colônia com as escavações ficou claro que para construir o templo neste terreno terraços foram derrubadas as construções pré-existentes sendo feita uma esplanada hoje a poucos vestígios da época mas podemos imaginar como era construído sobre pó de tufo cercado por uma colunata e decorado com mármore vamos dar uma andadinha aleatória vendo as paisagens maravilha era uma cidade que tinha tendências ao crescimento vocês podem perceber muitas construções não estavam terminadas segundo os relatos dos áudios em muitos casos quando eles falam dos monumentos eles falam que este não estava ainda terminado quando houve a erupção do Vesúvio ou seja uma cidade que tinha uma visão de crescimento uma visão de expansão e uma visão de criar infraestrutura para os seus moradores em especial ou apenas os nobres sempre provavelmente mas é uma relíquia é uma descoberta dos arqueólogos do século 18 algo que estava desaparecido após a erupção do Vesúvio e que a nossa geração tem oportunidade de conhecer assim como a cidade de Herculano também desaparecera mas fora reencontrada por arqueólogos e escavadores do século 18 vamos continuar vamos ver se a gente dá a volta ali naquele naquela ruazinha ali vejam uma mesinha ali está vendo estão vendo vejam ali os fundos ali pode ser uma residência pode ser um local de jogos de confraternização também pode ter sido melhor dizendo ali tem a possibilidade de entrar vamos ver é um local que não leva a nada reparem o estado de conservação dessas paredes vejam que nós estamos há uns setenta e poucos anos de completarmos dois anos da erupção do Vesúvio dois mil anos depois a gente verificará melhor e as paredes continuam em um estado de conservação inacreditável vejam quase dois mil anos da erupção do Vesúvio e as paredes estão aí ainda fortes vamos cortar um caminho por aqui não tem ninguém eu estou isoladaço de todo mundo me perdi de geral aqui mais uma entradinha vejam ali ali dentro mais uma esses lugares geralmente que não tem placas de identificação é porque não tem a sua história descoberta ainda acerca de finalidade se era casa se era comércio se era local político ou eclesiástico e se morou alguém importante então não estou omitindo informações realmente nós temos muita facilidade aqui nas ruínas de Pompeia porque existe uma numeração e nós temos um material que nós recebemos ao entrar que nós podemos pegar e ler a correspondência daquele local ali tem um quintalzinho com uma sombrinha mas tem uma corda aqui proibindo a entrada vejam parece mais uma residência enfim esta era eu era Pompeia vejam este lugar pessoal apesar de estar deshabitado gostoso de ficar e de sentar uma sombrinha gostosa sabe e essas paredes antigas aqui me cercando um ventinho gostoso fugindo desse calor lá de fora parece uma casa de vários cômodos reparem vejam pessoal então é isso e aí vocês gostaram olha vou dizer uma coisa pra vocês chega a ser assustador mas assustador mesmo uma cidade que foi destruída quase dois mil anos depois de escavações e de pesquisas arqueológicas ela foi resgatada e ela possui paredes construções estruturas tão sólidas até os dias de hoje realmente é uma cidade eterna apesar dos seus pesares apesar de ter sido destruída ao Vesúvio falando nisso vamos mostrar o Vesúvio sabe onde fica o Vesúvio sabe onde fica o Vesúvio não o Vesúvio quem destruiu a cidade não não sei não sei não sei então ninguém obrigado eu estou caminhando por 3 horas não sei onde eu posso dizer ok obrigado então o pessoal ajudou aqui o Vesúvio está lá está vendo ele foi o autor da proeza ele destruiu o Pompeia vou botar o dedinho aqui nele apontar para ele está vendo ali deixa eu ver se eu consigo apontar para ele se vocês conseguem ver ali está o Vesúvio foi o cara que causou tudo isso então pessoal esta é Pompeia não vou usar o pretérito porque ela ainda é ela ainda existe existem muitos vestígios dela muitas coisas intactas ela sobrevive aos séculos ela ultrapassou todos os limites da razão da existência porque o que aconteceu nessa cidade e os anos em que ela ficou escondida soterrada é difícil de imaginar mas agora ela está aqui pronta para ser vista é claro que não habitada com as suas ruínas com construções ainda bem claras que mostram como era realmente a vida daquele povo como aquelas pessoas viviam o que elas faziam qual era o ritmo o estilo de vida delas tudo isto é muito eloquente para quem vem aqui conhecer as ruínas de Pompeia um forte abraço fiquem comigo e vamos seguir vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá